Olha, hoje é o dia de combate à intolerância religiosa. É mais um dia de luta para pessoas que sofrem o preconceito por causa da escolha da religião. Afinal, atos contra a liberdade religiosa são considerados crime de racismo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ano passado, foram 32 vítimas de discriminação e preconceito contra crenças no Estado. A data vem como um lembrete. A intolerância religiosa é crime. E o combate ao preconceito é a missão de diversas entidades que repuginam os ataques à liberdade de culto, seja ele qual for. É um dia de luta e de conscientização de toda a sociedade. Primeiro, porque as pessoas acham que a intolerância religiosa não é crime. É um crime. Precisa ser denunciado. E ele acontece no cotidiano, a todos os dias. Então, a sociedade precisa se dar conta que isso não pode ser naturalizado. Não é só a agressão. Você acaba retirando, cerceando o direito que nós, pessoas, que todas as pessoas, todos os sujeitos têm de manifestar o seu credo religioso, de manifestar a sua religião. Isso é garantido por lei. A Constituição garante, permite e protege que todas as pessoas possam se manifestar religiosamente. A discriminação a qualquer religião passou a ser crime com a Lei nº 7.716, de 1989. Mas foi em 97 que as medidas passaram a ser mais rígidas. Hoje, a prática da intolerância pode gerar uma pena de um a três anos de reclusão. É o crime de racismo, descrito na Lei nº 7.716, de 1989. É o crime que é praticar a discriminação, o preconceito, por qualquer meio, pessoalmente, ou pelas redes sociais, por qualquer tipo de canal. É o preconceito e a discriminação por conta da prática da religião, seja ela qualquer religião. Em Sergipe, a realidade quanto ao preconceito religioso ainda é cruel. Só no ano passado, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, 32 pessoas denunciaram o preconceito relacionado a cor, raça ou religião. Mas o problema é que nem todos os casos chegam ao conhecimento da polícia. Nós aqui da Delegacia de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, nós percebemos que houve um aumento dos registros dos boletins de ocorrência, dos inquéritos policiais, referente à prática do racismo religioso. Hoje, as pessoas têm mais consciência dos seus direitos, lógico, também dos seus deveres, e a sociedade vem exercendo o seu direito de registro do boletim de ocorrência e que sejam apuradas práticas discriminatórias à prática do racismo religioso. Este coordenador do Fórum Sergipano de Matrizes Africanas relata outros tipos de crime de intolerância e pede respeito. Aqui em Sergipe, são vários os casos de intolerância religiosa, que passa por um olhar estranho, a apreensão de instrumentos sagrados, queima de terreiro, fechamento de terreiro, presença constante da polícia proibindo o culto, a apreensão de animais sagrados. Tudo o que causa a violação dos direitos humanos, as religiões dos povos tradicionais de matriz africana. A denúncia pode ser feita também pelo 181. Se a prática da discriminação estiver acontecendo de forma no flagrante, pode ser acionado o 190. E também pelo número 3205-9400, que é o número daqui do DAGV.